Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar alguns favoritos pra vocês. Esse mês definitivamente foi um mês atípico, é a nossa quarta semana de quarentena, então o meu uso de maquiagem foi atípico também. Tem algumas coisas que eu queria mostrar pra vocês que foi pré-quarentena, tem outras coisas que eu quero mostrar pra vocês que eu tô usando durante a quarentena, porque querendo ou não, mesmo estando em casa, óbvio que eu não faço uma maquiagem assim todos os dias, mas eu faço isso pra filmar nos finais de semana, mas durante a semana eu tenho tentado pôr um blush, pôr um iluminador, sabe? Pôr uma cor, porque isso dá uma animada, querendo ou não, sei lá, muda o meu humor. A primeira semana da quarentena foi uma coisa tão surreal, assim, que a gente não tava muito entendendo o que tava acontecendo, que foi uma semana arrastada, foi uma semana que, sei lá, os dias foram estranhos, a gente ficou o dia inteiro de pijama, sabe? Pra Luísa, principalmente, ficou uma rotina muito estranha, porque você não sabe quando o dia termina, quando o dia começa. Então, na segunda semana eu decidi que a gente ia mudar as coisas por aqui, porque sei lá quanto tempo a gente vai ficar assim, então eu decidi que a gente ia ter que ter uma rotina, acordar, arrumar a cama, trocar o pijama, nem que for pra pôr uma roupinha bem confortável, meio que com cara de pijama, mas pelo menos trocar a roupa. E pra mim, colocar maquiagem também é uma coisa que muda o meu ânimo, é uma coisa tão boba, uma coisa tão fútil, simples, mas assim, a forma que o meu dia desenvolve é diferente, sabe? Parece que, sabe, dá um ânimo, literalmente. Tenho passado perfume pra ficar em casa, porque, sei lá, dá um ânimo diferente. Então, não quero ficar falando muito desse assunto, porque eu sei que é um assunto chato, um assunto delicado, a gente, eu quero fazer esses vídeos justamente pra distrair vocês, mas eu precisava dar um contexto, porque vocês vão ver que vai ser um vídeo diferente, eu vou focar em skincare, que é uma coisa que eu já tava focada antes da quarentena, mas agora, mais ainda, porque é uma coisa que, já que eu tô em casa, eu posso fazer, eu tenho mais tempo pra fazer máscara, pra cuidar, sabe, coisas, etapas que eu não tinha muito tempo antes. Então, vou mostrar pra vocês algumas maquiagens que eu tô usando nesses dias pra ficar em casa, algumas coisas que eu usei antes, antes da quarentena começar, e muitos produtos de skincare, que é o que eu tenho focado ultimamente. Espero que onde vocês estiverem, vocês estejam seguros, e principalmente em casa, porque ficar em casa é literalmente a única coisa que a gente pode fazer agora. Vou começar falando de um produto que eu não gostei muito dele de primeira, não que eu não tenha gostado, mas é aquele tipo de produto que quanto mais você usa, mais você gosta dele, que é esse daqui, é o corretivo da Dior, é o Forever Concealer. Esse corretivo, a primeira vez que eu usei, eu tava tão deslumbrada com o corretivo da Hourglass, o Vanish Concealer, que é aquele tipo de corretivo que deixa, assim, com cara de boneca, sabe? Super cobertura, bem lisinha a pele, que quando eu usei ele, eu não dei o crédito que ele merece, mas ele é um corretivo muito bom, principalmente pra usar no dia a dia. O corretivo da Hourglass não é uma coisa que eu recorreria pra usar no dia a dia. Eu gosto muito mais de um produto assim, que tem uma cobertura mais média, um acabamento mais natural, ele pra mim é o casamento perfeito de cobertura e naturalidade, porque às vezes o corretivo é muito natural, mas ele não cobre nada. Ou às vezes ele cobre muito, e acaba não sendo a coisa mais natural, que é o caso da Hourglass, acaba deixando você com a cara de boneca. Não no mau sentido, mas com uma cara de boneca. E esse daqui, pra mim, tá ali no meio, é perfeito, ele tem uma cobertura média, acabamento natural, é aquele tipo de corretivo que você pode usar sem base, ele esfuma super bonito, direto na pele. Pra fazer aquela técnica de usar só o corretivo, só pra corrigir o que você precisa, ele fica bem bonito, a duração dele é boa, vem bastante produto, é um ótimo produto. Se eu te fiz duvidar que ele era um bom produto, acreditem, ele é um ótimo produto. E o próximo produto, por coincidência, eu também não gostei dele de primeira, que foi essa máscara aqui da Laura Mercier. Eu usei a primeira vez em vídeo um tester, e eu achei o aplicador dele muito grande, eu achei que ele fez uma bagunça, eu achei que ele me borrou inteira, mas eu acho que tem mais a ver com o fato dele ser um tester, do que com o aplicador mesmo. O aplicador dele é grande, não é um aplicador pequenininho, mas ele é curtinho, então você consegue controlar ele. E é uma máscara que, olha, eu tô pra te falar que é a melhor máscara que eu já usei, ela dá um volume tão bonito, ela segura a curvatura, não necessariamente ajuda muito a alongar, mas não é uma coisa que eu procuro na máscara, em máscara, mas linda, é uma máscara muito bonita. Aconteceu uma coisa comigo, que várias pessoas já tinham me falado, já tinham cantado a bola nos comentários, eu nunca usei cílios postiços, porque eu nunca soube aplicar, e agora eu meio que sei aplicar, aplico certo às vezes, às vezes não aplico, mas eu tenho usado cílios bastante, e eu meio que fiquei viciada em usar cílios, toda vez que eu faço uma maquiagem, se eu não ponho cílios, assim, uma maquiagem como essa, uma maquiagem completa, se eu não aplico cílios, parece que a maquiagem não tá finalizada, e aí, essa máscara acho que tem me ajudado, porque ela deixa um efeito super bonito, não necessário, óbvio que não é um efeito de cílios postiços, né, é um efeito de um cílios bem volumoso, e eu achei que ficou, sabe, ficar uma maquiagem bonita, completa, e não necessariamente precisa dos cílios, de novo, o cílio sempre dá um tchan a mais, mas eu não quero ter que aplicar o cílio, sabe, eu não quero ter essa obrigatoriedade, eu mesma impor essa obrigatoriedade, então, eu tenho gostado muito dessa máscara, excelente, gostei bastante. Dois produtos cremosos, que eu tenho gostado muito de usar, nesses dias aqui, de quarentena em casa mesmo, só pra pôr uma corzinha, são esses daqui, o Pillow Talk da Charlotte, que é o novo iluminador da coleção Pillow Talk, e gente, essa mulher, ela acerta muito, né, ela sabe fazer iluminador, esse produto aqui, é naquele estilo dos Beauty Ones, que ela já tem algumas cores, só que esse daqui, ele é um pouco mais rosado, ele é um rosa, com fundo prata, mais frio, do que o original, que é um champanhe, quando você aplica assim, parece que ele vai ficar meio escuro, mas quando você esfuma, ele distribui a cor, e fica só o glow, fica um metálico assim, com um fundo rosa, muito bonito, essa fórmula, pra mim, de Beauty One, é um dos melhores produtos da Charlotte, é, deixa eu pensar antes de falar, rapidamente, mas, eu acho que é a minha fórmula favorita, de iluminador líquido, eu acho eles muito fáceis de usar, eles tem uma coisa que é, uma naturalidade, mas ao mesmo tempo, intenso, são muito bonitos, a única, o único que eu fico meio que o pé atrás, é o contorno, que apesar de eu achar a fórmula incrível, maravilhosa, eu acho que ele acaba muito rápido, em dois meses, assim, pra mim, ele já acaba, já tô, tipo, apertando o tubo, não tem mais nada, então, o contorno, eu fico meio assim, porque eu acho que acaba rápido, mas os iluminadores, eu acho que valem muito a pena, essa fórmula, é muito bonita, como eu falei, é uma coisa, é um glow intenso, com acabamento metálico, mas, que tá tão inserido ali na sua pele, que é muito joia, e o outro que eu queria mostrar pra vocês, cremoso também, é esse stick da Tom Ford, que é da coleção de inverno, eles lançaram no final do ano passado, é de edição limitada, mas ainda tá disponível, e é um stick muito prático, primeiro, porque ele vem um blush e um iluminador no mesmo produto, prático, porque ele é em creme, você pode aplicar com o dedo, você não precisa de ferramenta nenhuma, ele vem, essa cor é a cor do meio, tem uma mais clara, e uma mais escura, e eu peguei essa cor, porque esse blush aqui, é um blush muito fácil de usar, mais rosado, e o outro, mais claro que esse, o iluminador dele, é aquele iluminador transparente, tipo aquele da Chanel, que eu já tenho, então eu achei que essa cor, eu ia aproveitar mais, o iluminador, ele parece ser mais escuro, parece que é meio bronzeado, mas na verdade, ele só dá um glow mais quente, assim, sabe, ele não fica com uma cor bronzeada, tipo, não chega a ser um bronzer, nem nada disso, ele tá aqui ó, o iluminador, e o blush, a fórmula é muito boa, muito fácil de esfumar, como eu falei, com o dedo mesmo, eu aplico, eu gosto de passar assim, no dedo, e dar batidinhas, ao invés de passar direto na pele, que eu acho que assim, fica mais difícil de esfumar, uma fórmula muito, muito boa, gostei bastante, semana passada, eu postei um vídeo, sobre os produtos injustiçados, que são aqueles produtos, muito bons, mas que ninguém fala deles, e um dos produtos, que eu mostrei no vídeo, foi esse bronzer da Make Up For Ever, o Pro Fusion Bronzer, e desde então, desde que eu filmei esse vídeo, eu tenho usado bastante ele, é um bronzer muito bonito, ele tem aquela forma diferentona, em gel, que fica super bonita na pele, foi um dos produtos pioneiros, nessa fórmula, e a cor deles, essa cor especificamente, é uma cor com fundo mais dourado, que eu acho que fica super bonita, quando você quer fazer uma maquiagem, bem bronzeada, e a duração dele é excelente, esse tipo de produto, é aquele tipo de produto, que você tem um acabamento, praticamente um produto em creme, de tão natural que ele é, só que ele é um produto em pó, é muito bonito, eu gosto bastante desse bronzer, e de novo, merece mais gente falando dele, porque ele é excelente, um produto que eu tentei, muito não comprar, mas eu não resisti, foi esse pó, aqui da Chantecai, da coleção de primavera, toda a coleção deles, teve esse tema de beija-flor, e esse pó aqui, é um pó para sentar a base, e estava todo mundo falando, super bem desse pó, os pós da Chantecai, no geral, que eu, tudo que eu experimentei, é impecável, ficam lindos na pele, estava todo mundo falando, que esse pó é um pó, que dá um super blur na pele, e tal, e aí eu tive que testar, e é um pó muito bonito, ele tem uma textura gel também, mas é uma textura gel, um pouco mais macia, do que a maioria das texturas gels, géis, não sei como fala, e ele dá um blur na pele, muito bonito, eu usei ele no vídeo, que eu filmei essa maquiagem, mas eu usei com a base da Cicely, que também, é uma base que dá uma super, alisada na pele, então, não sei se deu muito pra ver o efeito dele, mas é um pó, que fica muito bonito na pele, ele dá aquele, sabe aquele efeito, parece que você vai passando o pincelzinho, do FaceTime, não, FaceTime não, como chama aquele app? Facetune, de alisar a pele, fica muito bonito, ele é um pó translúcido, só que ele tem um tintzinho, de pele assim, não dá aquele acinzentado na pele, ele não seca a pele, não pesa, é um pó muito bonito, gostei demais, pra acabar o tema maquiagem, tenho dois itens pra falar, o primeiro é essa paleta aqui da Charlotte, Pillow Talk, foi outra que eu tentei não comprar, mas morri na praia, que paleta linda, muito bonita essa paleta, tem alguma coisa muito inovadora nessa paleta? não, mas o que tem de inovadoras maquiagens assim, em termos de cor, a Charlotte Tilbury não é muito inovadora, ela é mais inovadora em texturas e formas de cor, ela é sempre mais do mesmo, mas gente, quem não quer mais do mesmo desse, olha só isso, que bonito, esse conjunto de cores, tem uma emoçãozinha aqui, meio pink, essa paleta, diferente das outras paletas da Charlotte, tem muito mais mates do que shimmer, e a Charlotte é conhecida por não ter medo de shimmer, e essa daqui não, ela colocou um monte de mate, colocou quantos shimmers tem? 1, 2, 3, 4, de 12 tem 4 shimmers, então é bem diferente das paletas anteriores, a fórmula mate dela, nossa, é uma das fórmulas mais fáceis de usar, essa daqui da Charlotte, o que eu acho bom dessas paletas? Elas são muito fáceis de usar, elas são muito intuitivas, elas não te dão, sabe aquele congelado no cérebro, que você não sabe por onde ir, você vai para a esquerda, para a direita, você pega essa cor, você pega a outra, essas paletas são muito fáceis, elas tem um degradê de tons bem próximos um do outro, que são fáceis de você criar um look, sem ficar tendo que pensar muito, sabe, fazer muito esforço, essa paleta é muito boa, e aí é um produto totalmente inesperado, essa paleta de iluminadores da Lime Crime, ela estava esquecida lá no fundo da minha gaveta, e eu estava arrumando minhas coisas esses dias, e eu comecei a fazer swatch dela, e eu achei ela linda, e eu usei ela, eu achei ela super bonita, esse iluminador aqui do meio, ele é tão bonito, ele é tão bonito, mas não vai aparecer na câmera, obviamente, mas ele tem um shimmer assim, tão fininho, tão bonitinho, que ele deixa um glow assim na pele, só que é um glow diferente, porque os shimmers, eles são levemente furta cor, mas é um furta cor que não é, sabe, unicórnio, explosão de glitter, é muito leve, muito bonitinho, as outras cores também são bonitas, mas essa daqui do meio, eu achei bem, bem bonita, essas duas cores da ponta, elas são mais, furta cor, é o mais intenso, mas essa do meio, eu achei ela tão lindinha, eles têm um, eles são meio translúcido, sabe, aquele tipo de iluminador que não tem opacidade, é mais um glow, mas é um glow meio colorido, esse aqui do meio, ele tem um shift meio rosa, nossa, que iluminador lindo, achei ele muito bonito, e tava lá, totalmente esquecido na minha gaveta, mas é um produto muito bonito, gostei bastante, e agora falando de skincare, tenho várias coisas pra mostrar pra vocês, no último vídeo, eu mostrei o hidratante da Tatcha, o Dewy Cream, que é um hidratante ótimo, e eu substituí, ele acabou, e eu comprei esse aqui no lugar, que é o da Kodaly, da linha Vinosource, e amei, eu amei esse produto, mais do que o da Tatcha, eles têm uma textura parecida, só que esse aqui tem um cheirinho, deixa eu aplicar esse hidratante aqui, junto com esse produto da Drunk Elephant, que é o Sea Tango, ele é um produto, teoricamente, pra olhos, mas eu não necessariamente gostei de usar ele pra olhos, mas eu acho que ele fica tão bom misturado com o hidratante, porque ele tem um derivado de vitamina C, caso você tenha sensibilidade à vitamina C, ele tem um derivado, então ele não irrita a pele, não que eu tenha, só tô falando pra quem tem, e ele dá um glow na pele muito bonito, assim, ao longo do tempo, e como eu falei, embaixo do olho, eu acho que ele não, talvez ele não seja tão hidratante, mas o que que eu tenho feito? Eu tenho aplicado esses dois juntos no rosto inteiro, e é um produto fantástico, ele dá, ele é levinho, ele deixa a pele com glow, ele é muito bom, gosto sempre de combinar ele com o hidratante, e esse combo aqui, pra mim, tem sido perfeito. Um outro produto de hidratação, que eu também gostei muito de conhecer, é essa máscara aqui da Laura Mercier, que chama Flawless Skin, não sei se é um produto novo, eu nunca tinha ouvido falar, é uma máscara teoricamente pré-maquiagem, mas eu tenho usado ela durante a noite, pra dar um booster de hidratação, a primeira vez que eu usei ela, eu falei, nossa, não é possível, tem alguma coisa errada, tava muito estranho, eu passei ela, e aí eu fui enxaguar o rosto, e ela literalmente tava grudada na minha pele, ela não saía, minha pele, minha mão tipo escorregava, e você via que o produto tava grudado na pele, e ela é aquele tipo, obviamente eu tava usando errado, e aí eu fui ler as instruções, e ela é aquele tipo de produto, que você só tira o excesso com papel, depois que você fez ela, ou termina de espalhar, e deixa ela lá horas, absorvendo, que é o que eu faço, quando eu uso ela durante a noite, mas é uma máscara, que deixa a pele super hidratada também, ela não é muito grossa, assim, quando você olha, você não acha que ela vai ter o efeito que ela tem, você não acha que ela vai grudar na pele, do jeito que ela gruda, mas ela, ela gruda, acreditem, ela gruda, ela se espalha, assim, conforme você vai espalhando, ela vai ficando mais grudenta, mas não é grudenta no mau sentido, é grudenta, tipo, sabe, um creme bem pesado, e aí você passa, no dia seguinte, absorveu, porque, né, oito horas depois, ela absorveu, e a pele tá super macia, super aveludada, super, sabe quando você põe a mão na sua pele, você sente que ela tá hidratada, sabe, ela tá com aquela sensação, tipo, você aperta, ela volta, muito boa essa máscara, eu, já falei, eu não confio, não confio, é, vou falar, vou ser honesta, eu não confio em marcas de maquiagem pra fazer produtos de skincare, gostei muito disso, e eu amo o hidratante da Bob Brown, então, talvez isso mude, mas a princípio, a minha opinião é que marcas de maquiagem não são boas pra fazer produtos de skincare, mas me surpreendi com essa máscara aqui. Agora, duas máscaras mais nesse estilo tradicional de passar e tirar, a primeira é essa daqui da Drunk Elephant TLC Baby Facial, é real, você fica com pele de baby, assim, deixa a pele super lisinha, é aquele tipo de produto que, óbvio que você vê mais resultados e você usa ao longo do, tipo, você usa constantemente, você tem uma rotina, mas é um produto que você vê resultado no primeiro uso, ele é uma máscara esfoliante de ácido lático e ácido glicólico, se sua pele é sensível, não usa, porque é bem forte, mas você vê, assim, a sua pele, os seus poros, mais limpos, com o tempo, diminui o tamanho, não diminui, porque o poro não diminui o tamanho, mas o fato dele estar mais limpo, ele dá uma aparência de minimizado, essa máscara é muito boa. E uma outra máscara que eu gosto bastante, que é a minha pele, sei lá, agora, de um dia pra cá, ela meio que resolveu que ela vai ser mais oleosa, e não sei se é porque não tá tão frio mais, mas ela resolveu que tá, tipo, oleosinha. Então, eu gosto bastante dessa máscara de argila, da Origins, ela chama Clear Improvement, eu já mostrei pra vocês várias vezes, eu uso essa máscara há pelo menos, dois anos, é uma máscara de argila, só que ela tem mel, pra acalmar a pele, então ela é uma máscara que, ao mesmo tempo que ela tem argila, pra controlar a oleosidade e tal, o mel dá uma acalmada, então é uma máscara muito boa, eu tenho usado, duas, três vezes por semana, aí eu, dependendo da minha necessidade, eu uso essa ou essa duas vezes, mas eu não posso falar que eu não tenho tempo agora, né, porque eu tenho tempo agora, então eu tenho gostado bastante dessas duas máscaras, o último produto que eu tenho pra mostrar de rosto pra vocês é esse, essas etiquetinhas de espinha, dessa marca que chama Peace Out, é um adesivinho redondo, que tem um remedinho aqui pra tratar da espinha, só que assim, sinceramente, o negócio deles é que você põe, você esquece, você não cutuca, porque faça o que eu digo, não faça o que eu falo, quer dizer, não, faça o que eu falo, não faça o que eu faço, faça o que eu digo, não faça o que eu faço, acho que é assim o ditado, eu falo, não esprema uma espinha, mas eu, se eu tenho uma espinha, eu não me controlo, eu não consigo, enquanto aquilo tá no meu rosto, eu não sossego, e eu fico espremeando, cutucando até ela sair, então eu ponho esse negocinho aqui, e esqueço ela, e ultimamente eu tô com umas espinhas bem chatas, assim, eu tô com umas espinhas aqui, tava com umas aqui, e coloquei, esquecia elas durante o dia, e quando eu ia dormir, eu passava um remedinho específico, e ela melhora, ele tem, como eu falei, tem um produto pra cuidar, de tratar a espinha e tal, eu não sei exatamente o que é, mas tem, e chama Acne Healing Dots, é pra você curar, tipo, vou acelerar a cicatrização, às vezes quando você põe, uma coisa meio nojenta, mas tipo, às vezes quando você põe, ela tá, meio que uma espinha interna ainda, e quando você tira, ela já tá aquela espinha, sabe, daquele jeito, que já tá pronta pra sair, então, pelo menos, eu não fico cutucando tanto a pele, a ponto de machucar a pele, porque a espinha já tá quase saindo, assim, se você tem muita espinha, não adianta, porque vai ficar muito caro, você pôr adesivos na cara inteira, mas se você tem espinhas esporádicas, e você tem costume de cutucar, é bom, ele é da cor da minha pele, né, infelizmente não tem tons de pele, mas ele é meio que, bem parecido com o meu tom de pele, então quando eu ponho, não fica aquela coisa, sabe, um adesivo, fica meio que, tipo, se você não presta muita atenção, meio que você nem vê, então eu tenho gostado bastante, gostei, e é um jeito, eu não esperei meio espinha, né, corpo, um produto que eu queria mostrar pra vocês no último vídeo, mas eu esqueci, é esse Scrubby, da Lush, é a segunda barrinha que a gente comprou, o Guilherme é meu sócio, nos produtos da Lush, são os únicos produtos que ele usa, que ele acredita que funcionam, são os produtos da Lush, e sério, essa barrinha é muito gostosa, eu sou bem preixosa pro produto de corpo, como vocês já devem saber, minha pele do rosto tá sempre hidratada, linda, glow e maravilhosa, enquanto minha pele do corpo tá sempre super ressecada, é cotovelo cinza, como minha própria filha me diz, ela me pergunta, filha mãe, por que que seu cotovelo é cinza? Eu falo, porque a mãe precisa passar um creme, e eu não sei, eu tenho essa coisa, com o corpo eu sou desleixada, e aí, pra mim, essas coisas de banho, assim, sempre são muito boas, porque, tô tomando banho, né, já tô lá, então, não é uma coisa a mais que eu tenho que fazer, essa barrinha, ela é um esfoliante, que é hidratante, você passa, assim, no corpo, é uma manteiga, e mesmo que você, a água caia do chuveiro, ela não sai, fica super hidratada a pele, e tem um cheiro muito gostoso, sério, tem um cheiro muito bom de doce, que dá vontade de comer, então, produtos de banho, que já me hidratam, pra mim, é o canal, é a única opção de eu passar um hidratante no corpo, e aí, por último que eu falei, eu tenho gostado de passar perfume mesmo, pra ficar em casa, e eu tenho usado o Chloe, que, ou Chloé, não sei como fala exatamente, mas, é um perfume que nunca foi meu favorito, mas é o perfume favorito da minha mãe, é o cheiro da minha mãe, então, ele meio que tem um, ele é uma coisa, me dá um conforto, e eu não sei se é porque eu insisti tanto em gostar dele, que hoje em dia eu acho ele uma delícia, hoje em dia eu acho ele muito gostoso, é um cheiro, eu não vou explicar, porque eu não sei explicar cheiros, mas é um cheiro mais, assim, um cheiro mais pra frio, mas não é um cheiro que eu usaria no verão, mas é um cheiro tão gostoso, é um cheiro tão que me conforta, talvez porque seja o cheiro da minha mãe, mas assim, é um perfume muito gostoso, e é ele que eu estou usando ultimamente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou, não esquece de deixar um joinha, se você é novo no canal, bem-vindo, se inscreva, fica aqui, vamos assistir mais vídeos, eu estou tentando colocar bastante vídeos pra entreter vocês nessa quarentena, espero que vocês estejam seguros, lavem as mãos, e fiquem em casa, a gente se vê no próximo, um beijo, tchau, tchau pessoal!